Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou trollar o Eike Vou falar uma coisa que ele tem bastante medo, assim É que eu vá morar fora Porque eu já conversei com ele sobre isso várias vezes Então eu vou falar pra ele que eu tô indo morar fora Que já tá tudo certo Que eu tô indo pra Austrália E vamos ver a reação dele No final eu vou tentar falar também que a gente vai ter que terminar Ai gente, eu tô muito nervosa Olha, eu não sei se eu vou conseguir filmar direito Se eu não conseguir filmar direito nem eu vai ao ar isso Ou vai, não sei Mas... é isso, cara Tô muito nervosa, cara Porque a gente não é acostumada a fazer isso um com o outro A gente é super transparente sempre E pra ser uma decisão, assim, de uma hora pra outra Ele vai ver que tem alguma coisa errada, né? Mas... vamos ver Então vocês já sabem, relevem aí se eu não conseguir filmar direito Eu vou fazer o meu máximo pra ficar legal Tomara que dê certo E... é isso E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou ficar sozinho. Lá. Você queria que eu fosse pra onde, amor? Pra Láspia? Só pra um lugar que vai te dar um currículo maneiro, só isso. E por que eu gostaria de dar um lugar que vai me dar um currículo maneiro? Cara. Só porque tá, tá, virou, sei lá, senso comum, sei lá? Não, cara, nada a ver. Só tô falando que, mano, sei lá, você que sabe, até. Eu vou falar nada, tá ligado? Você que escolhe as suas decisões, tá ligado? Tu acha que eu vou mandar nas suas decisões? Nunca fui esse cara de manipulador. Eu não vou manipular nada. Quero que você siga seu coração, né? Se teu coração tá falando que é isso que você quer fazer na tua vida, tá ligado? Eu só não sou o cara que eu achava que eu era pra você. Isso eu tenho certeza. Claro que você é. Hoje... Não, desculpa. Amor, você concordou comigo quando eu falei isso? Hoje eu tenho certeza que eu não sou fria. Olha só, você... O meu sonho é esse. Você é fria. Eu não sou fria, amor. Eu te amo, eu não sou fria. Não, não. Você é fria, tá ligado? Você, tipo, toma uma decisão do nada, tá ligado? De uma... Independente do que tu já falou e tal. Mas você sempre falou, amor, nunca vou fazer isso com você. Quando a gente for, a gente vai junto. Pronto, é isso que eu queria que você falasse e fizesse comigo. É o que eu faria com você. Se você estivesse indo pra qualquer canto do mundo, eu estaria dando jeito de ir com você. Agora a oportunidade apareceu pra mim. Eu tô indo. Eu quero que você vá comigo. Ou então a gente não vai conseguir continuar. É o que você quer. Igual que você quer ir pra Austrália. Você quer terminar comigo até antes de ir embora. Você quer terminar comigo. Você quer viver o que aqui então no Rio de Janeiro? Eu não quero viver... É... Isso é ruim ir com você. Só isso. Não tenho nada pra falar. Nada. Não tenho nada pra falar. Não tenho nada pra falar. Não tenho nada pra falar. Nada. Absolutamente. Você não vai nem pensar em ir pra lá. Não, não vou pensar em nada. Não vou pensar em nada. Não? Não. Amor, para. Você tá rindo de quê, amor? Eu não tô rindo, amor. Eu tô chocada com o que você tá falando. Você realmente tá zero cogitando ir pra lá comigo. Ah, agora tu quer que eu vá comigo. Eu sempre quis. O teu papo do início não foi isso. A primeira coisa que eu falei pra você aqui foi... Amor, a primeira coisa que eu falei pra você aqui foi... Que isso, amor? Você vai comigo? A faculdade me chamou. Você vai comigo? Foi isso que eu falei. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, por favor. Sério, sério. Não, amor. Vem aqui. Por favor, por favor, não. Você não vai vir aqui? Não, não vou. Por favor, eu não quero. Ai, 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 ai. Por que eu não escuto mais o coração assim? Como assim não escuta o seu coração? O coração é o nome do quê? Eu vou ficar com você. Você não escuta ele? Eu escuto ele. Isso é ruim? É. Por quê? Por quê? Vem aqui, por favor, amor. Por que eu não vou pra não ganhar nenhum. Você prefere continuar comigo, Estela? Amor, para. Amor, eu te amo, cara. Por mim, eu ficava com você. Mas eu já te falei pra você desde o início do nosso ano, porque eu não quero ficar mais no Brasil. É simples. Vavoca, eu tava te trolando. Vavoca, eu tava te trolando. Amorzinho, eu tava te trolando. Amorzinho. Sai, sai, sai. Cara, amor, eu tava te trolando. Bom, galera, essa foi a nossa trollagem, quer dizer, a minha trollagem com o Aiki. Tadinho, olha como ele tá. Tadinho, gente. Não, o mais escroto de tudo é que ela, desde o início do dia, ela já tinha me deixado meio que avisada, assim, que ia embora. Eu sei, amor, tem as mensagens aí que ela vai botar. Ah. Eu filmei até isso, amor, nessa conversa. E... Mas agora você sabe que eu... Amor, não é pra você achar mais isso de mim, cara. Eu nunca vou te abandonar, viu? Tá bom? Vai ter volta. Ai, amor! Bom, galera, se inscrevam aí no canal. Não se esqueçam. A gente sempre vai estar postando vídeo, trollagem... É... Não trollagem. Vídeos que ele tá... Trollagem que ela tá ferrada. Galera, é isso. Dá um like aí também. Valeu! Trollagem que ela tá ferrada. 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 Trollagem que ela tá ferrada.